E que vai vir o campeonato aí agora logo em seguida Aqui foi só o torneio, vai vir o campeonato pra vocês Tá certo? O campeonato é mais ou menos Vai demorar uns dois meses de campeonato Certo? Tá bom? Então eu quero entregar esse troféu aqui ao vice-campeão Pelo meta de vocês, tá bom? Aí depois faz um sorteio entre os atletas Pra ver quem fica com o troféu, tá bom? Agora vamos tirar foto aqui vocês Tá, vira ali, vira ali Vira pra ali Peraí Não vai aparecer na foto não, é mais rapaz Rapaz Olha o estilo de angulo e a do pé Basta o pé ali, basta o pé ali